Abertura 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 A verdade é que eu nunca deixei de você Oh, through my minding, my man-existence I gave my promise, don't give me a chance I gave my promise, don't give me a chance I gave my promise, don't give me a chance I gave my promise, don't give me a chance I gave my promise, don't give me a chance I gave my promise, don't give me a chance I gave my promise Boa noite. 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 A idade muda um pouco, são as pessoas que a gente está encontrando hoje, muda bastante, tem bastante jovens, bem variados, tem 18 até 60, tem bastante clientes novos que estão chegando, começando a conhecer agora. Música 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 Música